Música Fala aí família, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Olha eu estou de boa, não vou trazer boas notícias, não tão boas notícias, mas sim tem notícias boas ainda por enquanto Vamos começar pelas ruins, galera Hoje pela manhã teve um hot fix dentro do GTA, lançaram um patch no GTA E o glitch do apartamento, o mais cobiçado do momento, não está funcionando mais O de vender o Easy lá a 3 milhões e oitocentos, a 3 milhões e duzentos e o RH8 gratuito Que eu ia até gravar hoje, a galera estava pedindo que não tinha muito dinheiro Eu ia gravar, enfim, já não funciona mais E a duplicação solo, que era um glitch que já estava estável, que eu não estava trazendo mais Porque já não estava tão eficaz assim Não funciona mais Então foram três hot fix, apartamento, vender Easy lá na arena, juntamente que é o mesmo método de vender o RH8 E a duplicação solo, que já não estava estável Então foram três glitches até o momento, né? Que tomaram hot fix, não sei outros aí, tá bom? E é o seguinte O que eu tenho para falar também Teve o hot fix, não está funcionando mais os glitch Então, galera, eu acho assim, minha opinião A Rockstar já não está tendo tanta moral para vir querer resetar o nosso personagem Como ela fez no da ficha E teve banimento Tem gente que com a hipocrisia enorme fala Ai, eu nunca vi banimento no GTA Para de caô, fi No da ficha teve banimento Teve reset de conta Teve correção de dinheiro Teve de tudo ali Teve de tudo Pessoas próximas a mim foram banidas Um mês, dois meses Tem vários Eu entrei na conta dos caras e vi Eu vi o e-mail dos caras Eu quis ver Eu falei, passa sua conta, seu e-mail Quero entrar, sua senha, seu e-mail Quero entrar Eu quero ver com meus próprios olhos E vi Foram banido Um mês, dois meses, 15 dias Eu vi vários Como outros, muitos, como eu Teve reset Em personagem Eu tive em set Em uma conta Eu tive o dinheiro corrigido Enfim Teve sim, galera Muitos banimentos Muitos resets Na época do glitch Do cassino da ficha E eu acho assim Nessa época Muitos de vocês Como eu Desanimou Muitos pararam de jogar E eu não parei Eu tenho um canal Eu não posso parar Nem se eu quisesse Não é o meu intuito também E... E assim Hoje eu vejo Que se a Rockstar Vim Resetar Os nossos personagens Muitos pararam Na época E voltou E tá aí Lutando de novo E aí o cara Tipo, ele se dá A última oportunidade Se vier acontecer De perder novamente O personagem Vão parar Então assim A Rockstar tem consciência Ela tem consciência Que se ela não Ela não pode chegar Agora e querer Resetar Né Com um glitch Desse, cara Realmente é uma falha Muito ridícula Ali que tá dentro Do jogo Foi descoberta Veio a público E aí a gente Se beneficiou em cima Disso Natural Tá certo E assim Então até o presente Momento Só foram corrigidas As falhas Tá bom Eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá bom Do apartamento O que que tá acontecendo E eu quero Conversar o que Eu dei o conselho De gastar o dinheiro Sim Foi uma boa ideia Sim A gente tendo Deluxo Na conta Já tá ótimo Não tendo dinheiro Eu fiz isso Em várias contas Que eu fiz Gastei Deixei Deluxo Enfim E uma Eu deixei dinheiro Deixei meio bilhão Eu fiz 500 milhões E deixei Pra ver se eu ia ser Corrigido Ou não Tá bom E E essa eu deixei Pra que Pra gente ver Se eu vou ter Um reset na conta Se eu vou ter O dinheiro corrigido E eu deixei Pra gente ver Tá E E assim galera Até agora Não teve nenhum 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 Uma notícia Que alguém foi Resetado Ou banido Pelo jogo Então Se a gente Passar por essa E não tiver Não tiver Reset Não tiver Banimento Não tiver Nenhuma correção De dinheiro Está ótimo Tá Eu acho que a gente Se livrou Porque ela poderia Sim Vim E banir E resetar E resetar o personagem Só que eu acho Que isso não vai Acontecer O que pode Acontecer Ainda É O reset De dinheiro Quem deixou O dinheiro Na mão Tá bom Isso eu acho Que pode acontecer Mas enfim Vamos lá Eu vou mostrar Aqui rapidinho Pra vocês Galera A tela Aqui A imagem do jogo Tá bom Onde eu tenho Uma conta Que essa conta Ela foi feita Totalmente Com o dinheiro Do apartamento 500 milhões Ali Meio bilhão E aí A falha Não acontece mais A gente vem aqui A gente compra Vou comprar Na sétima vaga Aqui só pra dar um exemplo Tá bom Vou subir Aqui pro serviço E aonde Não acontece mais Né A A execução ali Onde bugava Os 2 milhões Não acontece mais Como não acontece mais Lá a venda Dos Dos veículos Na arena Por um valor Alto E a duplicação Não dá mais Pra se matar Lá Dentro Do Bunker Porém Deve estar funcionando Aquele outro esquema Que a gente fazia Né Do Do kit criminal Né Pode ser que venha Funcionar daquela forma Enfim Vou testar Tem muita coisa Pra gente ver hoje E Vamos ver Vamos ver Esse glitch do apartamento Ele pode voltar Eu acho que ele pode voltar Ele tem um Ele tem grande potencial De voltar Como foi apenas O primeiro hotfix Eu creio que ele pode Voltar sim Tá bom Mas vamos aguardar Aí Vou comprar aqui Galera Já não buga mais Tá bom Não buga mais Os 2 milhões Ali Já não acontece mais O efeito Tá bom E aí Agora É só aguardar Vamos Vamos ficar tranquilo Não temos Eu não tenho Nenhuma notícia Né Que tem Aí eu vi algumas pessoas Falando Mas é uma grande minoria Eu acredito São pessoas Querendo só Se aparecer Falando que foram Resetadas Que foram banidas Enfim Eu não acredito Porque quando vem Vem Pra geral Não vai vir Pra meia dúzia Então por isso que eu não acredito Que isso Está acontecendo Eu acredito que ainda Não teve nada De correções Em nada Em punições De nada Eventualmente De reset Ou de banimento Ou de Correções de dinheiro Então essas informações De hoje Não tem muita notícia boa Mas não temos As piores Que são As correções Dentro de nossas contas Isso já Já é uma ótima notícia Cobrindo até os Watfix Porque um glitch sai Vem dois Três novo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Das informações Compartilhem Deixa o like Se for a primeira vez Que você está chegando Aqui no canal Gostou do tipo de conteúdo Se inscreve E ativa o sininho Das notificações Demorou Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Das informações Não é muito boa Mas eu acho que A boa Cobre A ruim Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí